Música Muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Câmara Sorocaba. Hoje o Pergunte ao Presidente é da Milena, que mora no centro, para que serve um projeto de lei. Milena, um projeto de lei, ele determina quais são as regras para o convívio nosso aqui na cidade de Sorocaba. As leis aqui, municipais, aprovadas aqui na Câmara Municipal, servem só para a cidade de Sorocaba. Por exemplo, nós aprovamos uma lei que vão ter que ter os postos de primeiros socorros nos terminais de ônibus. Uma vez aprovado esse projeto, sancionado pelo Prefeito Municipal, esse projeto tem que entrar em vigor sobre penalização para o poder público. Assim como um projeto de outros vereadores que dão algum tipo de gratuidade para pessoas que têm algum tipo de deficiência na conta de água, na conta de luz ou até no próprio IPTU. Se isso não for atendido pelo poder público, o poder público sofre penalizações. Outros projetos que diz respeito à iniciativa privada, tem que ser organizado. Projetos de lei, por exemplo, que determinam aonde pode-se construir prédios, casas ou chácaras, tem que ser aprovado aqui na Câmara Municipal, além da nossa prerrogativa de fiscalização. Se você tem alguma dúvida, mande para a pergunta ao presidente.com.br. Ou mande pelo WhatsApp 991039282. E nunca se esqueça, conte sempre com a Câmara Municipal de Sorocaba. A Câmara Municipal de Sorocaba.